Fala galera do Cláudio Fibrevolution, aqui é o Bruno Guedes, estamos em mais um vídeo e antes de mais nada não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações de vídeos novos, pois hoje o tema é para você colecionador da linha X que detesta a linha 1.0, tô brincando, para você colecionador da linha X que gosta bastante dela e quer saber qual que é o futuro da linha, você sabe qual que é o futuro? Será que tem vidente de crono? Roda! E nós sabemos que a linha 1.0 está resgatando itens antigos com os corpos G1 e G2, trazendo um novo modelo Revival com o corpo G3, então ela está trazendo secundários, possivelmente, nada confirmado ainda, o que é isso aqui? Poderá trazer os Golds, os V3, entre outras figuras antigas que utilizam de corpo G2, ou até um Revival de algumas outras figuras com o corpo G3, pode ser, não sei, mas ela ainda tem muita coisa para ser lançada. A linha X está com os Golds OCE já para finalizar agora com o Aldebaran, numa entrevista com um dos engenheiros da Bandai, que ela falou da linha Revival, ela também citou a linha OCE, Gold OCE, que ela mesmo disse que os Golds OCE já foram ter acabado há muito tempo, muito, muito tempo. Por isso que ela já anunciou o Máscara da Morte e o Shura, com diferença de um mês, o Máscara da Morte em junho e o Shura em julho, já anunciou agora. Pode ser que o Aldebaran seja o item da feira, da Tamashin Nations de 2020, finalizando assim os 12 Cabeleiros de Ouro X, o OCE, e se lançar o Aldebaran na feira, possivelmente o relançamento dele no ano que vem. Se não me engano, o Máscara da Morte, não, como é que ele chama? O Camus terá relançamento. Então qual é o futuro da linha? A linha X, ela está com os Guerreiros Deuses, que acredito eu que vai demorar uns 5 anos para eles lançarem todos, se eles estiverem nesse ritmo. Eu até prefiro que fique nesse ritmo mais lento, do que lançar um atrás do outro, porque é 500, 600 reais, não é, né? Ainda mais que nós somos colecionadores, a gente acaba pegando o item Dragon Ball, o item da Má, o item, entre outras peças aí, até itens 1.0, outros itens da coleção de Sansei. Então lançar um Guerreiro de Deus um mês, depois outro mês um outro, não dá, a gente acaba deixando de pegar. Então se ela manter um nível de 2 por ano, possa ser que, acho que uns 5 anos é muita coisa, acho que uns 2, 3 anos aí, ela termina os 7 dos Guerreiros de Deus. Isso que eu estou colocando aqui também com o Seiya Odin, que possa ter 5, o lançamento dele na versão X. Se lançar em 1.0, vai ser a maior cagada do Golpe Zero com a York. Ficou o tempo bonito e tal, tem até vontade de ter, para falar que tem, para ver que não está barato. Mas, e depois? Os marinas possivelmente terminam no ano que vem, como casa de Linares, né? O Bayern deve ser no finalzinho desse ano e o casa no início do ano que vem. Mas e depois dos marinas, o que vai ter? Possivelmente possa ter algum relançamento, igual teve um rei estoque, né? Torço para que tenha do Sorrento, vão fazer pressão na Bandai aí para baixar os pesos. Então, e depois? O que ela vai lançar? Ela vai lançar o quê? A gente não sabe. Santi achou, não teve mais nenhum anúncio, não teve nada. Câmbula de Bronze V1, duvido muito. Se fosse para lançar, ela teria lançado há muito tempo. Posso até quebrar a cara. Espectro, duvido que está tendo os 1.0. Pata também, descarta. Ela tem que fazer um anime novo. Para vender boneco. E aí? Ela pode fazer a versão Revival, né? Igual ela estava com cerveja de ouro. Poderá fazer eles. Poderá fazer a versão Revival dos V2. X, torço muito para que isso aconteça. Para eu poder fechar eles. Mas e aí? Qual é o futuro da linha X? Você sabe? O que você acha que poderá vir depois dos Guerreiros deuses e dos marinas? Eu acho que está bem certo. Eu não acredito muito que possa vir uma outra, sei lá, os Guerreiros deuses do Sog não teve. Poderia ter tido. Seria, chamaria mais atenção para a coleção. Porque agora a coleção, a galera está vendendo ele. Os itens estão sendo mais fáceis de achar. São os Sog hoje. Porque a galera comprou, fez a coleção, está tudo vendendo. Porque não é um item, não é uma coleção que se destaca. Mas aí? Qual é o futuro da linha X? O que você acha? Deixei uma pergunta no ar. Uma incógnita. Você sabe qual é o futuro da linha X? O futuro dela eu sei que é arrancar o dinheiro nosso. E aí